Fala rapaziada, tropa, hoje aqui ó, tava aqui passando, tá ligado? Cês viram que chegaram o novo evento da Champions, aí como tu faz Tu faz os desafios aqui ó, tem partida, tem objetivo, aí tu pega um, tu recebe uns pacotes aqui, tá ligado? Aí no meio, tu vê o anúncio também, tu ganha os pontos da UCL Aí como, vocês vão ver que eu tô com 200 aqui, tropa Aí esses pontos servem pra trocar aqui ó, 25, cada 25 Tu usa pra liberar, pra pegar os pacotes aqui, aí no final Tu pega as fases tudo, pega o Rudiger, tá ligado? Só que como, tropa? Ó, cada um é 25, tá ligado? Cada um é 25, ó, aqui tu ganha 4, 4, todos aqui são 4, no anúncio 5 No máximo tu vai ter que abrir um por dia, 3 por cada 2 dias, tá ligado? Dia 25 Aí tropa, eu descobri, tá ligado? Tu vem aqui ó, não, no mercado, loucura Tu vem aqui na loja, tropa, ó, fase de grupo Como? Se tu vier aqui ó, tu troca os pontos do evento passado Que eu já troquei, tá ligado? De bozenda Por ponto da UCL Tá ligado? E também tem o outro, não eram dois aqui ó O outro também Que era pra trocar lá Pra pegar o Kiesa Troca por moeda, tá ligado? Já troquei também E tem Esse aqui da Do passe Só que esse aqui eu não troquei ainda Ela vai me pegar 190 ali ó Mas esse aqui eu Vou ver se vale a pena trocar depois Acho que não vale, tá ligado? Aí como? Aí eu vim aqui Cara, eu fiquei com quase 300 tropas Aí eu já abri ó Aí eu já vou abrir aqui E pegar uns pacotes aqui também, tá ligado? Só queria passar essa dica pra vocês aí ó Fiquei ganhando umas moedas bestas Vou abrir mais uma aqui ó Acho que dá pra pegar mais Cara, vai dar certinho Pra pegar 3 fases Olha, vai dar certinho 3 fases Ó, agora 100 Vai dar certo as 3 fases, tá ligado? Eu tinha Pô, eu tinha uns 600 600 negócios lá Boas-vindas Deu uns 200 250 aqui ó Já vi que eu tinha resgatado uns ali E tem fase Fase pra passar aqui ainda ó Vamos ver Primeiro ó, grupo C Obrigado, pode vir esses caras aí ó Ficar do Horta Bora, vamos ver quem que é que vem Aqui é telão Tá no telão Telão Pô, isso aqui tá da hora, hein Itália Bonucci Nossa, cara Bonucci é o pior, cara Não vale nada Olha isso Pô, mano Bonucci é o pior, cara Vamos ver no grupo B B tem Salibar Fernando Aqui só tem 4 Bora, tropa Vamos ver Se vem um Salibar Deve ser o mais caro deles Pô, essa abertura da Champions aqui tá Brasil Fernando Neto, cara Que isso Eu o pior Tô ganhando só o pior, tropa Tá de brincadeira Vale menos que o Bonucci Que isso Eu tô ganhando pior, cara Que isso, tropa Agora é o do grupo A Vamos ver se vem alguém Deixa eu ver Pra Mikano Se vem o Icard Eu tô feliz Se vem até o Icard Eu tô feliz, tá Bora Aí vem ele mesmo Caramba É o Mick Dominic Que isso Será que vale alguma coisa? Ah, 83 Nossa, vale menos que os outros, cara Aí é isso, tropa Tô quase pegando o Rudiger já Pô, 3 fases já Tá ligado? Já completei 3 fases Pô, a maioria das pessoas Tá na primeira ainda Tá ligado? Porque Não tinha muito lado Passe de boas Então dá pra pegar, tá ligado? Aí é isso, tropa Se você estiver Só trocar ali, ó Dá pra trocar com Com a estrelinha do passe também, ó Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó Com a estrelinha do passe também Dá pra trocar lá Aí é isso, tropa E o novo passe aqui do foi, ó Pá É só comprar, tá ligado? Deixa eu ver se dá um goleiro Dá um goleiro, tropa, ó Dá pra ocupar mais jogador Aí é isso, tropa É só vocês irem lá, ó E trocar E completar mais rápido Pra pegar o Rudiger, tá ligado? É isso, tropa Falou Tchau Obrigado.